Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo aqui pro canal, novamente GTA V. Hoje galera, vamos fazer uma corridinha aqui no GTA Online, tá bom? Corrida Acrobática Ratun, o nome dessa corrida aqui galera. Já estamos em terceiro lugar, estamos saltando aqui, opa, o primeiro e o segundo ali caiu meio desajeitado, o cara já tá tentando tirar a gente da pista aqui, quase que ele consegue, pegamos o segundo lugar, provavelmente aquele primeiro lugar que tava ali na frente, ele deve ter caído, deve ter dado mole. Vamos lá hein, estamos em segundo lugar ainda, galera eu esqueci de colocar aquela roupa diferente que eu tinha comprado aí, pra gente usar no canal, só que essa corrida não deu tempo de colocar, a gente vai com a roupa padrão de piloto mesmo. Beleza, segundo lugar, vamos lá hein, vamos acelerando com tudo aqui que eu acho que dá tempo de pegar o primeiro lugar ainda, vamos acelerando, já estamos aqui na parte do túnel galera, esse túnel aqui que é o problema, se a gente der mole a gente acaba caindo, já fomos pra quarto lugar, calma, 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 segundo de novo, já fizemos o salto aqui, beleza hein, vamos tentar cair, opa, já virou o carro ali cara, eu tô em primeiro. O carinha que tava na minha frente, eu acho que ele foi muito mal ali no salto, por isso que a gente caiu em primeiro, mesmo assim, vamos tentar manter aqui o primeiro lugar, por enquanto tá de boa, a gente tava mal na largada, mas agora já recuperamos aqui, calma, dei uma freadinha ali, eu não conheço esse mapa galera, por isso que eu tô freando, quase que o cara me tirou ali de novo galera, quase, vamos lá hein. Mais um túnelzinho aqui, amarelo e preto, macetinho de lado aqui pra gente pegar bastante velocidade e voltamos pra primeira posição, eu acho que a gente vai conseguir mandar primeiro lugar dessa vez hein galera, boa, 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 curvinha pra esquerda, curvinha pra esquerda, vamos fazer mais um salto agora, show de bola, show de bola galera, perfeito hein. Vamos manter o primeiro lugar aqui, vamos ver se a gente vai conseguir, o cara já tá colado comigo aqui, já tá fazendo vácuo comigo, opa, ali deu mole, ele tentou me passar ali, eu dei uma fechadinha, ele acabou perdendo o controle do carro. Vamos manter o primeiro lugar hein, acelerando com tudo, eu acho que a gente vai chegar em primeiro agora, eu acho que já tá chegando aqui no finalzinho da primeira volta, se eu não me engano são duas voltas, eu esqueci de olhar lá no começo. Vamos lá, vamos lá, curvinha pra direita aqui, muito boa, a gente conseguiu abrir um pouquinho de distância do cara, ele tá vindo ali atrás, de vez em quando eu vou olhando pra trás pra ver se o cara tá encostando, olha, já tá chegando perto hein. Opa, já é outro cara tentando passar a gente aqui, conseguiu passar a gente, mas tá coladinho, dá tempo ainda, vamos fazer o salto, essa é a última volta galera, a última volta e esse cara veio acelerando com tudo, o carro dele tá andando muito. A gente der mole, a gente vai acabar chegando em primeiro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais um salto, vamos tentar passar ele agora no salto, boa, quase que a gente vai cair em cima dele, mais um pouquinho a gente cair em cima dele, vamos fazer o vácuo galera, vamos tentar fazer o vácuo aqui atrás, vamos lá, essa é a última volta, a gente não pode deixar ele afastar. A gente tem que ficar sempre na cola dele, quando ele der mole, a gente faz o vácuo e tenta passar, vamos lá, vamos entrar no túnel, agora no túnel dá pra gente passar hein, se a gente conseguir fazer aquela jogadinha de lado aqui, a gente pega bastante velocidade, se ele der mole a gente passa ele, é sempre manter ali na cola do carro, o meu carro tá andando bastante, vamos fazer o salto agora. Eu saí meio torto, eu acho que ele caiu hein galera, ele se deu mal, ele caiu, ele fez o salto ali e caiu fora. Pegamos o primeiro lugar de novo, já vem um cara saltando lá atrás, vamos tentar manter o primeiro lugar, o cara se deu mal, o cara fez o salto, ele deve ter perdido o controle do carro lá no alto. Já estamos aqui, quase 5 minutos aqui de corrida, já tô chegando na linha de chegada, vamos lá, vamos lá, mais um salto aqui. Esse aqui é o último túnel, se eu não me engano esse aqui é o último túnel, já tá chegando já no finalzinho, curvinha pra direita agora. Beleza hein, beleza hein, tô de bola hein, é só manter galera, é só manter, calma, freia, freia, não pode vir acelerando com tudo nas curvas que a gente acaba caindo, show de bola. Tô olhando pra trás aqui, por enquanto não tem ninguém atrás da gente aqui pra atrapalhar, eu acho que dessa vez vamos pegar o primeiro lugar. Já temos várias corridas aí no canal com o primeiro lugar, muito bom essa corridinha aqui, eu ainda não tinha jogado nesse mapa, perfeito, show de bola hein, show de bola hein. Agora eu acho que não tem como mais passar a gente, vamos lá, vamos lá, eita quase que eu perdi o controle ali rapaz, curvinha pra direita, quase no finalzinho, quase 6 minutos aqui de corrida, mais um salto. Outra curvinha, calma, 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 agora tá dando pra gente fazer a curva acelerando, eu acho que já tá chegando aqui na linha de chegada, show de bola galera. Primeirão aqui, mais uma vez o primeiro lugar, espero que vocês tenham gostado, se gostou do vídeo dá aquela força pra gente aí, se inscreve no canal, deixa aquele like, valeu, muito obrigado, fica com Deus, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri